Estúdio, jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Bom, Ricardo, mais uma referência para as pessoas que querem, que desejam realmente essa preservação do meio ambiente e com um instrumento muito importante, que é o poder de compra. Então, comprando só produtos que tenham o selo verde, está estimulando o respeito ao meio ambiente. Isso é muito interessante para a própria cidadania. E é mais uma prova da importância do consumidor na hora H, na hora que o cinto aperta. É o consumidor que vai dar as cartas, está dando e tem que dar as cartas em tudo que tem que preservar o meio ambiente e que vai para a prateleira. É o consumidor que tem que se conscientizar para escolher melhor, Maria Lídia. Agora, isso, essa força, você está sabendo de eu só compro produto de quem não explora mão de obra infantil. Isso é uma adesão a um novo conceito de responsabilidade social. E chamou a minha atenção esses dias a decisão de três grandes redes de supermercados, o Almarte, o Pão de Açúcar, Carrefour. Carrefour, também, Carrefour, de não comprarem carne de frigoríficos que distribuem a carne das regiões que são desmatadas lá da Amazônia, quer dizer, que não respeitam a preservação ambiental. É uma atitude muito importante dessas redes. É uma decisão histórica dessas redes. Esse estudo foi feito pela ONG Greenpeace, Paz Verde, que é internacional. Ela atua em vários países. Durante três anos, essa ONG ficou pesquisando toda a cadeia produtiva do gado. Onde coube, como faz, como vem, como é distribuída a carne. E distribuiu esse relatório, que é um momento histórico. Eu acho que vai ser um divisor de águas na Amazônia, por conta, inclusive dos frigoríficos, inclusive dos supermercados, dizerem, não vou mais comprar esse tipo de carne. É uma decisão histórica. Mas agora vamos avançar mais um pouquinho. Acho que cabe a esses supermercados colocarem na carne, que não é proveniente desses frigoríficos que devastam a Amazônia, um selo verde, que eu vou chamar de selo verde do boi, sei lá. Mas precisa ter... A identificação. A identificação, para que, ok, tomou a decisão, tudo certo. E na hora da compra, na hora ali da prateleira, qual é que eu compro? Qual que não vem? Qual que vem? Eu acho que os supermercados podem dar mais um passo colocando esse selo verde do boi no plástico que cobre as carnes. É fundamental isso também, Maria Lívia. E isso aumenta o diferencial dessas redes de supermercado em relação às demais, que não estão nem aí para sustentabilidade. Olha, com o tempo, ou todo mundo entra nessa coisa da sustentabilidade, ou as empresas vão perceber, inclusive, que não tem outro caminho. Elas vão quebrar. Quando o consumidor percebe que uma empresa não atua corretamente com responsabilidade social, com sustentabilidade, defendendo ou obedecendo as regras ambientais, esse consumidor vai exercer o seu papel fundamental de não comprar mais, se não for ecológica e ambientalmente saudável e correto. Bom e velho boicote. É bom. Faz bem a saúde e cuidado do planeta. Obrigada, Ricardo. Uma boa noite. Obrigada, boa noite.